1, 2, 3, GO! Trezentos livros se espremem na estante E as páginas não lidas denunciam A correria de uma mulher Mais alta do que eu poderia explicar Mais alta do que eu poderia alcançar E todos os discos antigos de rock Desde garras até os stones Não serviram para convencer a Annelise De que a solidão não era coisa de se gostar Não, não vá chorar aqui que eu volto Mas ela nunca chora Eu nunca ouvi ela chorar E ela lê as minhas mãos Fala de conexões de outras vidas E volta a escrever Mais uma resenha do que acabou de ler E todos os discos de rock antigos Desde garras até os stones Não serviram para convencer a Annelise De que a solidão não era coisa de se gostar Solidão de leitor amante Solidão intrigante Quem gosta de se perder Quem gosta de se perder Garganta fechada Coração arrebentada Doeu mais do que quando você diz Que eu toco o violão Do jeito errado E na última vez que eu vi Senti uma dor que nunca senti Com aquilo que eu ouvi Então Depois que eu me formar Eu vou me mudar de serpente Eu conheci um cara meio famoso, sabe? Em janeiro, tô indo por mim Com os Rolling Stones Ah, e quem sabe mais pra frente Eu abro uma livraria em São Paulo Eu abro uma livraria em São Paulo Eu abro uma livraria em São Paulo Eu abro uma livraria em São Paulo